Olá, eu sou o Antônio, sou da empresa Taja Picadora e vim aqui apresentar um pouco dos pisos que trabalhamos e tentar ajudar na sua escolha. Primeiramente a gente começa com o piso laminado, que é o piso prático, rápido, digamos que é o piso do mundo hoje, um piso prático, fácil de ser instalado, rápido, limpo, fácil de ser trocado a qualquer momento, não gostou de uma cor, você troca, é um piso muito prático, é o mundo hoje. Depois a gente tem um piso de madeira, um piso muito mais nobre, um piso duradouro, um piso que pode ser restaurado, diferentemente de um piso laminado, um piso vinil e qualquer outro tipo de piso, porque a gente, com o piso de madeira, a gente consegue fazer uma raspagem e uma nova aplicação a qualquer momento. E depois temos os pisos vinílicos, que antigamente era usado muito em área comercial, academias, mercados e tudo, e que hoje está sendo muito usado na linha residencial também, nos apartamentos, com a grande vantagem de não ter o toque-toque do laminado, se tornando um piso prático, rápido, mas não tendo o toque-toque do laminado. E são esses pisos que hoje a gente tem. Convido você a vir conhecer a nossa loja, conhecer, ajudar na escolha do seu piso, o que é melhor, o que você procura. E nós estamos aqui aguardando, a gente toma um café, bate um papo e com certeza vamos fazer uma escolha ideal para o seu sonho, que é o mais importante. E aí 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 E aí